Madrugada Isso foi Outra noite, outro bar Outra cidade que me pede pra ficar Mas o show amanhã é lá Mais além Vou vivendo Seguindo a procurar O segredo e o que não se pode achar Um gole de bourbon A melhor luz nunca se luvar Viajante Desse olhar Um mercenário solitário Sem parar Sem lembrança Desse lugar Sem ninguém Madrugada Madrugada Sai o trem E eu sigo nele Sem memória De ninguém Uma imagem Em que sonhei Em que sonhei E se foi Foi Vou vivendo Seguindo Seguindo a procurar O segredo Do que não se pode achar Um gole de bourbon A meia luz Nunca se luvar A meia luz 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 Em que sonhei A meia luz Em que sonschein Legenda Adriana Zanotto